Essa é uma nova série do canal. Nessa nova série, peço a você que tente voltar ao tempo. Um tempo onde as ações humanas não influenciavam tanto sobre a natureza, sobre os animais. Esse era um tempo onde os cavalos selvagens corriam livres. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL